Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre o novo álbum de Tassiso do Acordeon homenageando o cara véia Mas antes de oi ao vídeo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Rapaziada, esse é o tipo de vídeo que eu trago aqui pro canal e falo assim, velho, quando eu levar esse vídeo lá pro ar eu gostaria de obter muitos likes da galera que curte o canal porque esse é um tipo de vídeo muito interessante, um conteúdo muito top porque assim rapaziada, pela musicalidade que o cara véia representou para o nosso Nordeste ele merecia muito like, então o seu like aí, ele é muito importante mas também, antes mesmo de eu ir ao assunto do vídeo, eu gostaria de ver a sua opinião sobre o que você acha de Tassiso do Acordeon gravar um CD homenageando o cara véia você concorda sim ou não? mas, antes também, para vocês que são da nova geração, assim como eu e não conhecem um pouco da história de cara véia eu vou falar aqui um pouco pra vocês Elivaldo José Lima, popularmente conhecido como cara véia nasceu no ano de 1973, na cidade de Champreta, em Alagoas cara véia que até hoje é considerado por muitos como um dos maiores cantores de vaquejada que já existiu ele que era cantor, locutor de vaquejadas e vaqueiro cara véia alcançou sucesso em todo o Nordeste, digamos que não só no Nordeste, mas em todo o Brasil no ano de 2001, onde o seu CD estourou, onde até hoje suas músicas são lembradas já no dia 27 de Março de 2004, cara véia foi encontrado morto em seu apartamento e logo de momento foi uma notícia que chocou todo o Brasil as pessoas ficaram sem entender o que foi que aconteceu e as primeiras notícias que tinham saído é que cara véia tinha se suicidado ao longo de sua carreira, que foi uma carreira ali muito curta mas uma carreira que suas músicas ficaram lembradas na cabeça das pessoas até o dia de hoje foram vários sucessos eu selecionei algumas aqui pra mim que eu gosto bastante eu acredito também que você gosta muito a música Casamento de um Vaqueiro a música Foi Você foi você que me fez sonhar como eu sonhei e a música Filho Sem Sorte eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas a música Filho Sem Sorte é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi em toda a minha vida essa música tem uma letra muito top, muito top mesmo e como eu estava falando, a carreira de cara véia só durou pouco tempo ali no sucesso que foi do ano de 2001 até o ano de 2004 ou seja, só 3 anos de sucesso daí você deve estar se perguntando o porquê que você está gravando esse vídeo pois é rapaziada, hoje no momento que eu estou fazendo esse vídeo dia 26 de março de 2021 e amanhã, dia 27 de março de 2021 completa-se 17 anos que cara véia foi encontrado morto em seu apartamento e justamente amanhã, em homenagem a ele o cantor Taciso do Acordeon resolveu gravar um CD para homenageá-lo e por que Taciso do Acordeon vai fazer isso pois é rapaziada, vocês que acostumam aqui a acompanhar meu canal sabem que praticamente toda semana eu estou trazendo vídeos aqui sobre Taciso do Acordeon porque é um cara que está no auge dos auge, num dos melhores momentos de sua carreira ele que é lá da cidade de Campos Salles no Ceará foi um cara que veio de baixo e hoje está alcançando um nível muito top ele que recentemente já gravou com a dupla sertaneja Fernando Sorocaba já gravou música com o Xande Avião recentemente participou da live com o Wesley Safadão e recentemente também ele acabou de gravar uma música com o Mano Walter um dos maiores cantores de vaquejada também daí Taciso do Acordeon resolveu gravar esse CD em homenagem a cara véia porque como vocês sabem, cara véia cantava vaquejada aquela vaquejada raiz mesmo porém Taciso do Acordeon hoje vem com a nova roupagem e ele canta forró de vaquejada porém não deixa de ser vaquejada e Taciso do Acordeon já deixou bem claro em suas entrevistas que ele é muito fã de cara véia, cara e ele fala assim que as suas músicas que ele compõe hoje são todas inspiradas nele por isso ele resolveu gravar esse CD com várias músicas de cara véia que fizeram sucesso rapaziada, eu quando ouvi essa notícia lá no perfil de Taciso do Acordeon eu fiquei muito emocionado e gostei muito por isso eu Emerson Isley gostaria de bater aqui uma salma de palmas para Taciso do Acordeon por ele fazer isso e relembrar essas músicas desse cara que fez muito sucesso um cara que virou mito na música nordestina e merece uma salma de palmas aí para ele que Deus o tenha e com certeza ele está lá em um bom lugar e com certeza ele está vendo Taciso do Acordeon gravando suas músicas e deve estar muito feliz e Taciso do Acordeon eu só desejo ele muito sucesso e muito bom de nós ver ele fazer uma coisa dessa mas enfim rapaziada qual a sua opinião sobre esse caso bom rapaziada muito obrigado por me assistir até aqui eu espero vocês no próximo ok tamo junto e é nóis e aí